Que o diabo fale, não, é bom vocês serem gado, vocês serem um rebanho que obedeça ao governo mundial, que aceite os governos. Vocês têm que ficar agora de máscara para a vida toda. Vocês já foram educados, vocês já foram doutrinados para usar a máscara agora a vida toda. Todo mundo vai ter que usar, sim. Vocês vão ter que apresentar o passaporte. Na diocese de Formosa, nós não vamos aceitar que nenhum prefeito, nem governador, venha com essa pilera, com esse papo furado, de nova ordem mundial, de comunismo, que quer controlar as pessoas e tirar a liberdade das pessoas, exigindo que para assistir uma missa, um batizado, um casamento, tem que ficar alguém ali na porta, olhando o passaporte dos católicos. Isso é coisa de satanás. Nós não vamos aceitar isso, como muita gente já está aceitando. Então esses tiranetes, que são prefeitos, governadores, que têm essa índole de domesticar o povo, de controlar socialmente o povo, isso não calha com aqueles que são da árvore da vida, que são da escuta ao anjo bom. O que virá sobre ti é fruto do Espírito. A nossa liberdade não tem preço. Nós devemos ter os cuidados, sim. Por que o passaporte é questionado? Porque as pessoas vacinadas, até em três doses, também podem transmitir o vírus. Também podem ficar doentes. Então isso é conversa fiada para boi dormir. Nós não podemos aceitar isso. Devemos ter os cuidados, saber que o vírus é complexo, é perigoso, mas nós não podemos aceitar a voz do estranho, que vem sorrateiramente para dominar a nossa liberdade e tirar a beleza do nosso ser em Cristo.